canal manolo games diversão e informação para você fala aí manolada do youtube beleza é nóis aí sejam bem-vindos ao canal manolo games certo eu com vocês aqui o adilson mais uma vez beleza pessoal seguinte esse vídeo foi feita pedidos e também uma pesquisa minha e com pessoal camarada e da internet certo então eu quero agradecer o pessoal do youtube do facebook e da ter pelo apoio aos nossos vídeos beleza pessoal quero te convidar se inscrever no canal se você não está inscrito se inscreve aí para manter atualizado beleza curte compartilha comenta e espalha notícia boa no mundo gamer beleza vamos trabalhar né qual é o assunto desse vídeo aí pessoal esse vídeo olha que interessante é muito legal e essa noite eu fiquei até às 5 da manhã testando a bagaça e aí seguinte ó super dica super dica ó presta atenção presta atenção como ter folha de ouvido em qualquer console certo pessoal vocês sabem aí que eu tenho uma uma afinidade ao mundo gamer né eu já tive aí 22 consoles e por motivos de força maior eu tive que me desfazer né fazer o que né situação beleza mas assim é é complicado você ter por exemplo lá dentro da ideia aqui né você ter fone de ouvido para cada console porque é diferente né aos sinais elétricos e aí eu tô há um tempão é procurando uma solução aí pra mim claro e pro mundo gamer e eu achei a solução essa solução galera serve em qualquer console qualquer um desde o atari até o playstation 4 aí e xbox one e nintendo switch só que nesses três aí o esqueminha é outro certo e mais tarde em uma outra oportunidade eu faço o vídeo então essa minha solução ela vem até até os consoles da geração a anterior a anterior que era o prestation 3 né o xbox 360 e o nintendo u tá então funciona em tudo beleza então seguinte ó primeiro preciso explicar a idéia é vamos lá então eu deixei aqui o cenário pronto para poder explicar melhor e para ser organizado né então eu vou pegar aqui ó e eu vou mostrar pra vocês pessoal essa idéia ela não é pra hdmi certo é uma idéia que eu resolvi via cabo mas não é o hdmi o hdmi é uma outra brincadeira mas eu quero mostrar aqui só um exemplo pra vocês ó presta atenção aqui ó novinho acabei de comprar acabei de comprar sem pra quem né tem um monte de cabo aí né ó e aqui eu tenho eu vou até por aqui né eu tenho um fone de ouvido certo e ele pode ser mono ou pode ser estéreo né estéreo melhor ó presta atenção eu já fiz um vídeo desse carinha aqui o hdmi né é que você podia fazer isso aqui ó lá no teu nintendo ui você tinha um fone de ouvido lembra que foi muito legal o pessoal gostou bastante e o pessoal até comprou bastante desse aqui né tranquilo que eu acabei indicando um camarada aí que tinha uns 30 desses já vendeu tudo né certo pessoal isso é uma solução por hdmi porque o hdmi ó é o cabo hdmi ele vai sair aqui beleza certo mas aí não funciona no playstation 3 não funciona no xbox 360 não funciona no playstation 2 não funciona no game cube não funciona no super nintendo e por aí vai então não isso aqui só resolve no i para o hdmi a ideia era a seguinte uma solução universal então preste atenção beleza tá então vamos lá então então já fiz a apresentação desse pedacinho aqui certo então vamos vamos organizar aqui aí vou deixar para cá beleza aí o seguinte ó o papel de parede está saindo dessa tv antes não sair então vamos lá e fica aí certo pessoal bom aonde 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 que entra a solução certo ó presta atenção que é uma coisinha legal tá então olha lá eu tenho um cabo ó de vídeo de nintendo e é um cabo rca mas pode ser um vídeo componente que eu tenho aqui certo pode ser esse daqui beleza então pode ser esse cabo aqui eu tenho um cabo ó de vídeo rca pro playstation 2 e pro playstation 3 certo certo então pode ser esse aqui também beleza ó ó a cabaiada aí aí eu tenho um cabo especial aqui do xbox 360 belezinha que vai ter essa saída aqui ó pode ser esse daqui ou o cabo comum do xbox 360 certo porque que eu tô apresentando essa solução porque abaixo desses consoles todos vão ter essa forma aqui ó né essa forma aqui certo então a solução universal minha se baseia nisso belezinha tá aí entenderam a idéia né então eu vou explicar aqui eu vou pegar um cabo só tá um cabo só porque é muito cabo aqui para segurar né então pera lá pera lá pera lá pessoal pessoal ó ó não importa se o cabo é vídeo componente ou é o vídeo composto esse aqui é o vídeo o que interessa para gente é o fone de ouvido e esses dois aqui ó o branco e o vermelho tá porque isso aqui é igual no vídeo componente então lembra que eu falei não vale hdmi para esse caso porque daí precisaria de um adaptador né mas não é não é o caso então então a nossa idéia é resolver o problema por esses cabos aqui e tanto o cabo rca que é vídeo composto quanto o cabo vídeo componente essas pontas são iguais então aqui tá a solução pra gente e o problema né certo entenderam o áudio sai aqui certo beleza aí pessoal seguinte ó agora presta atenção aqui ó eu vou eu vou sair daqui tá é como é que sair daqui daí tem que fazer aqui ó como é que é aqui ó vídeo componente ó vídeo componente ó virei nintendo i tá aqui certo e onde é que tá o som dele o som dele tá na na tv né e como que meu e tá ligado ali o meu e agora deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ó é e eu tenho aqui atrás um vídeo componente do nintendo i porque que eu tô usando nintendo i porque aqui tem Playstation 2 tem o Xbox e o Playstation 3 mas eu vou mostrar um só console né gente senão o vídeo não acaba não acaba nunca ó aqui ó não sei se você consegue ver aí ó ó tem aqui é a ponta do meu cabo vídeo componente aquele que é banhada ouro que eu ganhei do amigo meu lado Japão raiado né beleza e esse cabo aqui só para emendar né tranquilo então certo né aí pessoal seguinte pera lá pera lá aí vamos lá né eu tô aqui com um clássico meu controle aqui já tá certo beleza tô aqui tranquilo vou executar aqui qualquer jogo aqui vou lá pelo nintendo onde que eu tô esses dias aí muito viciado em gamecube beleza é muito bom isso daí certo certo ah vamos lá deixa eu ver se esse hd tá funcionando aqui tem tanto hd aqui que até eu tô me perdendo já pessoal aí seguinte ó é pode ser esse aqui tá deixa ele rolando aí enquanto eu vou falando eu acho que até aqui porque todo mundo entendeu né Eita vai quebra logo essa bagaça ó é para aí então pessoal progressivo scan né progressivo scan beleza ó vai vendo aí certo até aqui certo até aqui né som na tv não tá saindo aqui né no meu fone de ouvido certo e a solução aí pessoal calma lá eu tenho um protótipo da solução olha isso daqui olha isso daqui isso é um protótipo eu tenho uma duas fêmeas e mais uma fêmea e mais uma fêmea certo porque que é fêmea porque tem um buraquinho aqui é assim que é falado aí no mundo da eletrônica e esse é o macho porque tem o apêndice aqui né beleza presta atenção na solução é um protótipo pessoal isso aqui é blindado para dar mais qualidade mas isso não o certo seria que fosse blindar né mas aí vai custar uns 40 reais ou mais né se você fizer com a ponta banhada a ouro e mais a blindagem chega a 90 a 100 reais no negocinho desse aqui mas a gente tá falando em qualidade né a gente tá falando em qualidade se você quer uma qualidade você não vai comprar isso toda semana você paga uma benção na vida e resolve teu problema para todos os teus consoles certo presta atenção agora vem a mágica a mágica hahaha aí ó se liga o que que eu vou fazer eu vou tirar aqui ó tá ó pronto eu tirei isso aqui ó né do vídeo componente certo belezinha hein aí pessoal o que que eu vou fazer isso é o macho ponta macho né que aqui do fone de ouvido isso é a ponta macho para o microfone isso é a ponta fêmea do fone de ouvido para você ouvir certo eu não preciso do macho para gravar porque eu não vou gravar nada né entendeu então eu vou pegar o macho e a fêmea alá olha aí olha aí certo beleza olha a brincadeira aqui ó ó aqui eu tenho a ponta vermelha e a ponta branca né que é espera lá ó que seria né vou colocar mais perto porque ali não dá para puxar por causa da tv né que seria essa ponta aqui tá pessoal só que é a do vídeo componente ele não vem mais para cá que está ligado lá atrás na tv né mas como que eu vou fazer o que eu vou fazer o vermelho no protótipo eu vou enfiar aqui ó o macho vermelho vai na fêmea preta o macho branco vai na fêmea cinza ó entendeu e isso aqui vai no Wii ou no Playstation 2 ou no Playstation 3 ou no Super NES né ou no Atari porque o branco e o vermelho é igual em todos os consoles certo porque é o áudio né lá no teu console o som vem pelo cabo dele né vai passar por aqui ó nesse cabinho conversor ele converte pessoal beleza passa por essa blindagem aqui ó e vai para onde aí entra no cabo de quem ó presta atenção o cabo do fone de ouvido e aí você aumenta o som e vai jogar e não incomoda ninguém mais é por isso que eu joguei até 5 da manhã né aí presta atenção entender a ideia aí eu vou tirar aqui ó certo ó vou tirar aqui tranquilo e essa ponta aqui a preta no caso eu coloco no vermelho hahaha ae ó e a cinza eu coloco no branco não sei se dá para ver aí ó porque eu tô não tem que eu puxar aqui faz até ver né ó pessoal aqui ó ó olha o esqueminha aqui ó tá vendo e aqui ó que daí é lógico não vai sair no vídeo aí aí aqui eu vou lá e aumento né diminuo ou nossa eu coloco no máximo o som ó ó não tem nenhum som na TV atrapalhando o ambiente então você pode jogar de noite e não incomoda ninguém mais certo porque eu acho que não dá para sair aí né né hahaha aí pessoal olha só essa solução serve para qualquer console por que que serve porque o RCA o áudio do RCA que vai dar estéreo esses dois caras aqui ó entendeu isso é igual em qualquer console no mundo menos menos para o HDMI tá pessoal menos para o HDMI lá no HDMI você precisaria de um outro cabinho para converter certo mas olha só desde o Atari até o agora o Playstation 3 né o Wii U o Xbox 360 né você pode ter fone de ouvido gastando uma miséria de real né não precisa comprar aquele fone de ouvido de 450 reais que só funciona no Playstation 3 por exemplo e o outro lado não sei das quantas lá dá uma marquinha aí que você sabe que marca que é que é caro também né entenderam pessoal a brincadeira então nas madrugadas a gente não tem o que fazer né então a gente fica pensando em solução para o mundo gamer hahaha pelo menos eu né coitado ó aí tá aqui ó aí eu vou tirar certo deixa eu tirar aqui com calma vou tirar vou tirar com calma né então é o seguinte ó aí eu vou dar a dica para vocês é possível fazer isso aqui blindado e banhado a ouro mas isso sai uns 90 a 100 reais por aí né eu vou fazer porque eu só vou fazer um e resolve tudo que eu preciso não é verdade você pode fazer só blindado que saiu em 50 a 60 reais isso é só um protótipo tá pessoal então eu fiz isso daqui né treinei um pouquinho de eletrônica aí né não manjo muito mas a gente se diverte né certinho ah e detalhe né eu selei com silicone aqui ó né porque como é protótipo né você tem que proteger os fios ali né tá pessoal entenderam aí ó a brincadeira aqui ó então agora é possível você tem o teu fone de ouvido em qualquer console que você tiver aí menos HDMI né entendeu e vai jogar vai se divertir aí no mundo gamer vai trocar ideia com a galera tá beleza detalhe não faz parte do vídeo mas eu já testei e funciona peraí essa ponta aqui ó só que você pode fazer com ela existe um adaptador um adaptadorzinho que você liga no fone você liga lá no cabo né do celular beleza e por aqueles apps de conversar online olha que legal você pode conversar no celular enquanto joga e ouve no fone de ouvido aqui em qualquer console é só combinar com a galera olha que solução louca né funciona né entendeu tá brincadeira pessoal então é é isso aí ó o vídeo certo é aguenta lá que quando eu tiver pronto eu coloco o link da loja aí do camarada nosso aí que tá vendendo né a brincadeira aí e aí eu divulgo pra vocês beleza beleza aguenta lá dá um tempo aí pra coisa funcionar certo pra coisa funcionar porque isso aqui é só um protótipo tá deixa a coisa funcionar certinho beleza então eu quero agradecer o pessoal do YouTube né do Facebook e do Twitter pelo apoio aos nossos vídeos beleza pessoal então agora falando sério se você não tá inscrito no canal gente vai aí se inscreve aí né dá essa força pra gente aí que você sabe que a gente precisa né não é fácil fazer esse tipo de vídeo aí beleza é curte aí comenta compartilha espalha notícia boa no mundo gamer tem mais gente que precisa aprender essa brincadeira aí né nesse tutorial beleza pessoal então grande abraço pra todo mundo aí beleza é eu vou ficando por aqui e agora com certeza eu vou jogar né com fone de ouvido o som sai tudo aqui certo então eu vou ficando por aqui obrigado por assistirem né fique com Deus um abraço é nóis mamada uhuuu canal Manolo Games diversão e informação pra você